E por falar em segurança alimentar, 228 milhões de reais foram liberados para a compra de alimentos que devem ser distribuídos a mais de 612 mil famílias por três meses. Garantir que a comida chegue à mesa de indígenas, quilombolas e pessoas em situação de vulnerabilidade é desde 2003 um desafio da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Com recursos vindos dos Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a CONAB compra os alimentos em leilões virtuais, armazena e monta cestas básicas e leva até essas comunidades em todo o país. Eu agradeço muito para você quando você vem trazendo alguma alimentação para todas as crianças. E nesse momento de pandemia, a ação foi intensificada para garantir que essas populações permaneçam em suas aldeias, evitando assim a contaminação pelo coronavírus. Do Brasil foram atendidos já 25 unidades da federação, mais de 400 municípios contemplados, sendo distribuídas até o momento, 336 mil cestas de alimentos e a previsão é que se chega a um total de quase 382 mil cestas de alimentos. Nós entendemos que essa ação é de suma importância porque salvou a vida de vários indígenas e de vários quilombolas que hoje estão seguros nos seus territórios e livres da pandemia. Então, vamos lá.